Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Radeiro da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo aqui eu não sei se eu ponho sigla nele, eu não sei se ponho ACP ou não, porque na verdade é um tema mais voltado de comentário sobre a realidade e não especulativo, é um comentário, embora seja especulativo e faça inferências em teorias e tal, ainda assim ele não é tão vinculado a uma ACP talvez, mas tanto faz, talvez eu coloque a ACP, talvez não, eu descubro depois. O tema em questão é o sacrifício para um bem maior, e a motivação para esse tema em questão é a seguinte, o governo do estado, esse é um comentário relativo à minha profissão, ele pretende e planeja liberar, de acordo com o que eu entendi, com a mensagem que manda após ter equivocado, mas de acordo com o que eu entendi, liberar 100% de presença e voltar às aulas praticamente à normatividade no semestre que vem, que é o segundo semestre de 2021. Pelo que eu entendi, é isso, ele quer voltar às aulas como se tivesse tudo acabado, a pandemia tivesse acabado. E o que é um sacrifício por um bem maior? Eu estava pensando nisso quando eu estava voltando para casa, do trabalho, né? Eu estava na escola fazendo as coisas lá. Aí, tipo, eu pensei, pensa num corpo físico e pensa que você está doente. E quando você trata o corpo, você tem um certo efeito colateral que você precisa causar, um mal-estar. Por exemplo, para você curar o câncer com uma quimioterapia, você acaba matando sem querer outras células do corpo, ou enfraquecendo o sistema imunológico, ou fazendo outras coisas. Células morrem. Outras células morrem, outros tecidos podem morrer. Por exemplo, se você está com um problema de câncer no fígado, às vezes você corta fora metade do fígado com um tecido bom junto. Mas para você cortar o fígado, você vai ter que abrir a barriga, vai ter que abrir o tecido, vai perder sangue, vai perder um monte de células. Ou seja, tem um efeito colateral operar o fígado para tirar um câncer. E a operação pode causar uma infecção, essa infecção pode matar um monte de outras células, pode ter uma infecção no pulmão e matar as células do pulmão, matar as células de outros lugares. Pode, enfim, N consequências desencadeadas por um efeito que é um sacrifício por um bem maior. É um sacrifício por um bem maior, o bem maior seria você ficar vivo e não morrer. A metáfora que eu estou usando aqui é para dizer o estado. Quer ver, o sacrifício pelo bem maior aqui fica muito mais complicado e muito mais antiético. A pandemia, no Brasil, é um país completamente regulado, que vê estratégias mal elaboradas e cria estratégias bem nas coxas para controlar a transmissão e na prática não controla, na prática está tudo correndo solto. E ele planeja jogar os alunos, 100% dos alunos do estado, presencial. Quem vai estar vacinado nessa época? Você pode se perguntar. Talvez todos os professores, pelo menos com a primeira dose, ou seja, não imunidade 100%, e mesmo quando você ganha as duas doses, a imunidade ainda pode não ser 100%, existe uma porcentagem de pessoas que não fica imune e que pode pegar a doença. A quantidade de mortes por covid é cerca de 1%. Então, muita pessoa tem que pegar para morrer poucas pessoas. Por exemplo, você pega 1 milhão de pessoas e vai morrer 1 mil pessoas. Não vai morrer mais que isso, vai morrer uma porcentagem muito pequena. Talvez eu estou falando errado. Talvez sim, é 100 mil pessoas por 1 mil pessoas. Está errado a minha conta. Eu não sei quanto é 1%. É uma pessoa por 100. 10 mil, mil pessoas vai morrer 10. 10 mil pessoas vai morrer 100. 100 mil pessoas vai morrer 1 mil. 1 milhão de pessoas vai morrer 10 mil. Eu acho que o cálculo é isso, se eu não me engano. Talvez eu esteja errado, porque eu não sou de exatas. Mas, quando as pessoas estão imunizadas e a contaminação continue, e o vírus ainda é mais propagativo, é mais eficiente em contaminar, se todo mundo está imunizado de 30 anos para cima, e só 30 anos para baixo não está imunizado, e acaba desenvolvendo a doença e pegando a doença, a quantidade de pessoas que vai morrer vai ser dos 30 anos para baixo. Tudo bem, você pensa 30 anos para baixo, mais saudável, morre menos, você pensa que tem mais anticorpo, uma imunidade mais forte. Então, digamos que não seja mais uma pessoa a cada 100 que morra, mas uma pessoa a cada 200, ou seja, 0,5 pessoas. E, digamos que contamine 100 mil crianças. Isso vai morrer em vez de 10 mil, 5 mil crianças. Porque é metade de um adulto. Se você contaminar 100 mil crianças, propositalmente, jogando elas em aglomeração dentro da sala de aula, é um modo de dizer que é um sacrifício para um bem maior. Você está colocando em risco 5 mil vidas aleatórias. São 5 mil vidas distribuídas entre escolas e cidades. Não tipo, vai morrer 5 mil pessoas em uma cidade, vai morrer 5 mil crianças. Vai morrer espalhado. Pode morrer espalhado. Se não for metade, se for, sei lá, um quarto de chance de morrer, não vai morrer 5 mil, vai morrer 2.500. Se não for um quarto de chance de morrer, nesse 100 mil, né? Se for menos ainda, pode ser que morra 1.000 crianças. Ou mesmo não morra. Ou mesmo morra 500 ou 1.000 crianças. Enfim, um número baixo. A pergunta é, esse sacrifício vale a pena? Vale a pena você matar 1.000 crianças para ter aula normal? Eu estou colocando só nas crianças. Não estou colocando nem pessoas não imunes, professores, pais, mães, vós, primos, amigos, pessoas distantes que acabam se contaminando porque não está todo mundo imunizado. Estou só focalizando nas crianças. Vale a pena você liberar as aulas 100%? Esse sacrifício é por um bem maior. O bem maior é a educação. A pergunta é, vale a pena matar 500 crianças? Ou 1.000 crianças? Ou 2.000 crianças? Não sei quantas pessoas vão ser contaminadas, mas alguém vai morrer. Isso a gente sabe. Vale a pena? Eu não sei. Mas eu, se fosse um político, eu diria a resposta absoluta. O meu critério é, a vida é o prioridade maior. A vida das crianças é sagrada. Nem ferrando vou abrir as escolas. Muito menos por ainda jogando 100% de presencialidade. No regime atual, eles fizeram o esquema de é opcional você ir para a escola. É opcional significa se você morrer, problema é seu. Você escolheu ir para a escola. Se eles jogarem opcional no outro semestre, vai ser a mesma lógica. Se você for para a escola e morrer, problema é seu. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado é as leis, as regras, aquilo que regula, que gerencia a sociedade. Se ele obriga você a ir para a escola, e ele obriga você a ir para a escola, ele obriga você a aprender. Ele obriga você a ser um membro da sociedade. Ele também pode desobrigar, já que ele pode obrigar. Ele poderia falar, ninguém vai para a escola. É proibido ir para a escola. Poderia. Como em certas situações fizeram. Em certos momentos fizeram. É proibido, não vai ter aula. Acabou. Fechou. Então, quando você chega nesse tipo de raciocínio, de vamos abrir geral. Está imunizando mais ou menos ali, porque nas coxas, claro, nas coxas. Primeira dose aqui, algum ali, um adulto aqui, um adulto ali. Se pegou uma unidade bom, se não pegou o azar, vamos liberar, porque a sociedade tem que continuar. Isso é a metáfora do título. É um sacrifício por um bem maior. Eles estão sacrificando pessoas aleatórias por um bem maior. E o bem maior é o quê? O corpo da sociedade. Então, é nojento. É repulsivo. E sim, alguém vai morrer. Pode ser com alguém que eu conheça ou alguém que eu não conheça. Mas alguém vai morrer. Se eles fizerem isso, crianças vão morrer. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque encaixa perfeitamente na metáfora. Do corpo. Eles querem operar o corpo ou querem fazer um tratamento que vai matar células do corpo. Perder uma célula do tecido do fígado, uma célula do intestino, uma célula pulmonar. Células morrem. Pessoas morrem também. O corpo social é feito de pessoas. Pessoas são equivalentes a células. Então, células morrem. Ah, arranhei o braço. Perdi. Perdi um pedaço da pele. Um monte de gente morreu. Ou célula morreu. Quando a gente pensa em sociedade, a gente tenta evitar que as pessoas morram. Mas... Aí que está a pergunta. Mais pessoas vão morrer no futuro por não tratar a situação atual? Por exemplo, a educação? É uma questão. Será? Será que vai ter um colapso social? Um colapso tecnológico? Um colapso de formação? Que vai gerar uma bola de neve. E os adultos da frente vão ser mal educados. No sentido não de ser grosseiros. Mas ele não tem educação de qualidade. Ele não conseguiu emprego. Ele não desenvolveu o país. O país estagnar tecnologicamente. Estagnar em outros modos ali. E isso causar uma dependência externa de outros países. E causar um trabalho mais precarizado. Uma menor probabilidade de ficar vivo. Ou seja, a faixa etária de vida média do brasileiro pode diminuir. E em vez de viver 70 anos em média, vive 60. Uma decadência social, pode-se dizer assim. Maior índice de pobreza. Maior índice de violência. Tudo isso é pessoas morrendo. Ou ter sido morrendo a longo prazo. A pergunta é. Sacrificar essas mil crianças agora. Vai salvar mais vidas daqui a 10 anos ou não? E a pergunta é. Tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Você consegue não sacrificar nenhuma criança. E ao mesmo tempo não deixar o país entrar em decadência? E a minha resposta individual seria tem. Tem como você fazer uma gerência cirúrgica. Perfeita. E atacar o câncer. Ou atacar o organismo nocivo. No corpo social. Eliminar o vírus. Sem causar danos ao tecido. Faz uma operação cirúrgica. É como se você fizesse. Sei lá. Um corte. Que não matasse ninguém. Ou pela fronteira das células. Não matasse nenhuma célula. Ou uma cirurgia laser. Um teleporte do câncer para um outro lugar. Ou um remédio milagroso. Que ingerido. Se dispersasse. Porque é partículas mínimas. Elementos químicos. E esse elemento químico conseguisse aniquilar a doença. Sem ter que ter uma invasão do corpo por um procedimento agressivo. Que é um procedimento cirúrgico. Algo do gênero que vai matar células. Cirurgias são violentas. São agressivas. Você corta o tecido. Sem ter nenhum tipo de dano ao tecido. A minha resposta é. Tem como fazer isso. A resposta é. Os governos vão fazer desse jeito? Não. Porque eles não conseguem. Eles são incapazes. Eles são incompetentes. Então sim. Crianças vão morrer. Quantas? Eu não sei. Quais? Eu não sei. Quem? Eu não sei. Adultos também vão morrer por tabela. Pais, mães, primos, professores, coordenadores, diretores. Como já estão morrendo. Como 500 mil. 600 mil não oficiais. Ou talvez 700 mil não oficiais. De brasileiros já morreram. Porque a contagem é um pouco bagunçada. Por causa de dificuldades de gerência logística. De categorizar quem morreu. De catalogar. Na oficial. 500 mil. 520 mil. Mais ou menos. Uns 550 mil. Na verdade. Vou ver aqui. Eu tenho o dado aqui na minha fuça. Oficiais. 507.2.4.0. No dia de 24 do 6. De 2021. E eu não atualizei aqui. Mas. Está morrendo mais 2 mil hoje. Então estamos na beira dos 509 mil oficiais. Mortos. 510 mil mortos. Hoje. Oficiais. Então. Quantas crianças morreram dentre esses 500 e poucos mil? E quantas crianças vão morrer daqui. Meio ano. No decorrer de um ano. Porque não estão vacinadas. E porque o vírus vai estar correndo a solta ainda. E porque faz parte da sociedade continuar. Do corpo continuar gerando. Continuar a engrenagem continuar gerando. E a vida continuar fluindo. Quando você pensa num corpo sim. As suas células morrem o tempo inteiro. Mesma coisa na sociedade. As pessoas morrem de velhice. Ou morrem por algum motivo aleatório. Natural. Morte natural. Morte de acidente. Entre outras coisas. Uma parte da sociedade. É morte natural. Uma parte da sociedade. É morte por incompetência e gerência. É por um câncer. Ou um desregulamento. Por exemplo. Digamos que você é uma pessoa que consome muito. Fuma. Você é uma fumante. O que acontece quando você é um fumante. Você ingere fumaça. E células do seu pulmão morrem. Porque tem um agente externo ali que está infeccionando. Degradando. Agredindo o seu corpo. No caso. A sociedade gerida por uma pessoa incompetente. É como se a sociedade fosse gerida por uma pessoa que tivesse elementos nocivos. E tomassem ações nocivas. E ela até podia causar um prazer imediato. Tipo. Fumar pode ser prazeroso. Beber coca cola pode ser prazeroso. Comer comida gordurosa pode ser prazeroso. Injetar droga no corpo pode ser prazeroso. Entretanto. Esse prazer. Que é um prazer imediato. Ele não vê o longo prazo. O longo prazo é. A saúde do corpo. Então ele mata pessoas. Porque ele gerencia de maneira incompetente. O corpo. O corpo social. Se é um governante responsável. Eleito. E responsável. E competente. Ele consegue gerenciar cirurgicamente. E distribuir. Os recursos. Distribuir a dignidade. Distribuir a educação. Saúde. Entre outras coisas. Pra todos os tecidos. Pra todas as células. E todas as células. Poderiam em utopia. Viver até a vida adulta. Viver até a velhice. E morrer por morte natural. Ou o mais próximo possível disso. Que é um ideal moral. Que é um ideal utópico. Vigente. Que todo mundo sabe. Isso é senso comum. A questão é. Os governantes. Eles são. Ruins. Idiotas. E desumanos. Às vezes. Muito desumanos. Às vezes. Só idiotas mesmo. Incompetentes. Então. Eles não fazem um plano de distribuição. Adequado. Para que consigam nutrir o corpo. Sem sacrificar as células. Então. Eles estão fazendo um tratamento. Que é um tratamento do corpo humano. Ou do corpo social. Corpo como pessoas. Onde tem muito efeito colateral. Tem muito efeito dominó. Onde muita parte do tecido. Que é células. Seres vivos e seres humanos. Eu estou usando a metáfora aqui. Mas você pensa em pessoas vivas. Que vão morrer. E a pergunta. A resposta para eles é. São danos. Sacrifícios para o meio maior. Eles estão sacrificando as pessoas. Porque. Para eles. Valem a pena sacrificar pessoas. As pessoas não tem valor. Elas são números. Elas são células. Elas são. Um RG. Que está flutuando na realidade. É um CPF. Que está flutuando na realidade. E a resposta é. Resposta humana. Moral e extrema. Extremamente bondosa. Extremamente ideal. Utópica. A resposta é. Poderia ser feito de um jeito que isso não acontecesse. E não teria que sacrificar crianças. E a sociedade fosse boa de verdade. Mas está tudo errado. O país está errado. Está tudo errado. Tem países. Que nem o Vietnã. Entre outros países. Que estão fazendo tudo certo. Nova Zelândia. Austrália. Canadá. E tem países que. Estão minimizando o máximo possível. Ao extremo. De acordo com as possibilidades. De acordo com a sua força de vontade. As mortes. As perdas. Tem países. Que estão sacrificando na rodo. Porque tem um interesse comum. Ou uma regulagem diferenciada. México. Brasil. Os Estados Unidos pararam de fazer isso. Depois que o Biden assumiu. Mas México. Brasil. País negacionistas. Algum país europeu lá. Suécia. Suíça. Não sei qual deles. Paraguai. Latinos em geral. Uruguai. Não tanto. Mas Paraguai. Talvez mais. Na verdade. Mais Peru. Do que Paraguai. Peru. Um pouco ali. De países desregulados. Países comunistas. Que foram muito bem. Como Cuba. Como a China. China é bem complicado. Países meio termos. Como o Japão. Como. Que dão um jeitinho. A Europa em geral. Dá um jeitinho. Então está sacrificando. Mas está salvando ao mesmo tempo. E tem países que estão só matando mesmo. Que nem a Rússia. Que nem a Índia. A Índia está tentando controlar. Mas que nem a Rússia. Que nem o Brasil. Principalmente. Que nem o México. O México também parece que está controlando agora. Se eu não me engano. Mas. Por quê? Porque deu um baque muito grande. Chutou a canela. Doeu. Mas o Brasil é o exemplo ímpar do mundo. No governo federal. Que está livre. Está mandando a merda tudo. Está tipo. Mandando as pessoas morrerem. Está sacrificando. Por um bem maior que não existe. Está mandando a guilhotina. Ponto final. Está mandando a guilhotina. E o governador de São Paulo. No caso. O Dória. Mesma coisa. Está mandando a guilhotina. E está mandando a guilhotina agora. Crianças. Porque se as crianças. Uma sala de aula. Com 35 alunos. 40. 50 alunos. Até chegar a 50 às vezes. Mas enfim. De média 35 a 45 alunos. Tá. 40 alunos em média. 38. Não dá. Para controlar a máscara. Não dá para controlar o distanciamento. Crianças de 12. São 11 anos. É impossível. Cara. Nem o professor consegue dar aula direito. Porque a máscara atrapalha também. Você não pode tirar. E tem o face shield. Se for usar também. E mesmo você tendo imune de fato. Com a vacina. E mesmo assim. É um monte de criança. Que não vai estar vacinada. Numa sala de aula. Criança. É hiperativo. O ensino. Ele não é bem feito. A grade cocolar é toda torta. A família não consegue ensinar as crianças. A ter um comportamento social manso e obediente. E não faz sentido mesmo. Em certo modo de entender as crianças. Que eles sejam obedientes e mansos. Eles são indivíduos plenos. Exercendo seu anarquismo de liberdade. Realidade de vida. Que é o seu corpo orgânico. E as suas pulsões e desejos. E eles são incontroláveis em grande parte. Energéticos em outra grande parte. E não dá para explicar a realidade de maneira complexa. Porque ninguém entende a realidade de maneira complexa. Muito menos crianças. Que eles teriam que se comportar como um robô. Com a máscara sentado quieto. 4 ou 5 horas por dia. Que nem um santo. Sem se mover. Usando seus materiais. Sem compartilhar material. E sala de aula. Por mais que tenha ventilação. Se tiver 38 pessoas dentro. O cara esquece. E se for um vírus muito transmissível. Esquece. O negócio vai esplandir. Já vi gripe. Qualquer sala de aula com gripe normal. Gripe comum que todo mundo tem. Se um pega cara. Toda classe pega. Assim tipo. Com máscara pode ser que diminui um pouco. Sim pode ser que diminui um pouco. A máscara é a melhor qualidade possível. É aquela que preserva mais. Não é. Por quê? Porque é caro. E as pessoas não estão comprando a máscara cara. Então numa situação ideal. Aquelas fotos que você vê da China. Com todo mundo enfileirado. Bonitinho. Talvez. E muito talvez. Desse certo de você voltar as aulas. E a transmissão fosse mínima. Com sistema ventilado e tal. Mas numa situação com gente testada. Com termômetro. E tal. Todos os sistemas. Agora. A realidade brasileira. Periférica. Decadente. Não no sentido de que é. Porque periférica é decadente. Porque a sociedade brasileira é decadente. Numa sala de aula. Onde os alunos não param quietos. Eles não ficam no lugar. Eles não ficam com a máscara no rosto. Mesmo com 10, 4, 5 pessoas na sala. Às vezes não consigo controlar. Eu já tentei controlar a sala com 8 pessoas. E o aluno não obedece. E não adianta. Eles tiram a máscara. Eles gritam. Eles falam. Eles pulam. E não para. Eu tenho experiência empírica disso. E voltando ao geral. 100% da sala. Cara. Vai morrer criança. Ponto. Final. Ou. Que bosta. Que merda. É sacrifício. É por um bem maior. Entre aspas. E eu não sei o que fazer. Me demito. Xingo. Grito com as crianças. E grito. Gritar. Detona com a minha garganta. Eu tenho que ficar puto. Porque não obedece. Como é que você faz obedecer? E tem todo o ego. A anarquia natural dos indivíduos. E a vaidade. E outras características. As crianças são extremamente peculiares. E você tem que lidar com diversidades infinitas. E tem gente que não dá para. Não tem condição. E não adianta jogar para fora da classe. Porque vai jogar. Às vezes 10 alunos para fora da classe. E aí vira uma zona fora da classe. Eles fazem bagunça. E o coordenador não dá conta. O coordenador está atolado de trabalho. O diretor está atolado de trabalho. Não tem quem cuidar das crianças. A sala é de fato um vespeiro. É difícil de lidar. E tipo. É um sacrifício. E o governo está fazendo isso. Logicamente que não sei se eles têm consciência disso. Eles podem ser só idiotas. Mas é por um bem maior. Qual o bem maior deles? É uma sociedade que as pessoas sejam educadas. E tem a mão de obra no futuro? Ou que o bem maior é que as crianças aprendam a educação da grade curricular? Que não está sendo bem adequada. E as crianças não conseguem aprender em EAD. Porque EAD não funciona para o ensino básico agora. Então não sei. Sim. É muito maior do que eu. Mas é um debate que deve ser inserido todo mundo na sociedade. É uma coisa que deve ser de baixo para cima. E não de cima para baixo. É uma coisa que as pessoas devem decidir. Como a sociedade funciona. Ou como elas distribuem as riquezas. Ou como elas distribuem os valores. A moralidade. E não de cima para baixo. O governante está sendo um idiota. Porque ele deveria debater com a sociedade. Fazer um plebiscito. Uma análise profunda. E não forçar a volta às aulas ao extremo. Embora ele já seja um imbecil desde sempre. A gente sabe que ele é... Não dá. Entendeu? Não dá. Sem querer ofender. Sem querer ser processado. Mas é a minha opinião. Ser processado fudeu. Bem que ninguém ouve no meu vídeo. Que bom, né? Mas... É estúpido. Plenamente estúpido. E não sabe fazer o negócio direito. E é uma pessoa corrompida. É uma pessoa completamente alienada. Fora do nível de administração. Incapaz de fazer o negócio bem feito. E vai ter efeito colateral. Vai ter efeito cascata. E está tendo sacrifício. E o bem maior. Que é o porquê está tendo sacrifício. Não é bem feito. Porque é incompetente. Entendeu? Quando você quer fazer uma coisa bem feita. Você faz com expertise. Vou fazer... Lavar a louça. Vou fazer um bolo. Eu vou... Arrumar um carro. Arrumar um computador. Vou passar a roupa. Lavar a roupa. Não interessa. O que você for fazer. É feito com expertise. O resultado depende da sua habilidade. Governar um país. E ser responsável pelas vidas dos seus cidadãos. É habilidade. É política. É habilidade de moral. É virtudes. É integridade. É resistência. A flexibilidade em certo ponto. E inflexibilidade em outro ponto. Não ser flexível quando te pressionam. E você sabe o efeito colateral do negócio. Ser flexível quando você vê que a estrutura ali vai beneficiar a coletividade. E a vida como critério máximo. Sobrevivência máxima. Então é uma formação que a pessoa tem que ter ética tão grande. Tão poderosa que parece utópico. Parece um que não existe esse tipo de governante. Nem eu sou isso. Eu não sou isso também. Eu tô teorizando aqui. É um puta de um trampo esse negócio. Não é um sistema simples não. É extremamente complexo. O fluxo de pessoas e mercados e finanças. E de produtos e blá blá blá. É o cão em vida. Sociedade é difícil de gerenciar. Dá recurso pra tais e tais pontos e tal. Gerenciar tais e tais pontos. A diversidade é infinita. Por isso que tem extranças diversas. Tipo prefeitura. Sei lá. Secretário. Ministro. Vários secretários que comandam pastas do governo. Com uma equipe que trabalha. Que tem todas as informações. Os dados. Coleta dados. Usa os dados pra conseguir tomar ações embasadas. Porque é uma ciência política. Uma ciência social. Pra que o efeito seja o desejado. E o efeito é o objetivo. E o objetivo de uma pessoa que joga todo mundo 100% na sala de aula. Não é o bem da população. E tá sacrificando gente. É um sacrifício por um bem maior. Que é estúpido. É idiota. O bem maior. Está usando um critério. Que eu não conheço. Eu desconheço. Mas é um critério que deixa a vida abaixo. E eu. Como um humano. Que entende que é a utopia da ética. Eu colocaria a vida no topo. Não interessa. Se não tem ensino por 10 anos. Ninguém morre. É isso que eu faria. E eu daria um jeito de fazer funcionar. Se eu soubesse. Logicamente que ninguém governa sozinho. Então você tem uma cúpula de pessoas. Que te influenciam. Que te dão suporte. Que te dão. Expertise. Te auxiliam. Que botam o sangue e o suor. Pra fazer a coisa funcionar. E essa equipe dele. Provavelmente é incompetente também. Tô falando. Muito direcionado né. Bem. Mas é. Tudo isso pra dizer sim. Vai morrer criança. Talvez morra o seu filho. E a pergunta mais central é. Ah. Tudo bem. Vai morrer mesmo. E se for o seu filho. E se for você. Tá tudo bem. Morre. Porque é aleatório. É roleta russa. Qualquer um pode morrer. Pode ser você. Pode ser seu filho. Pode ser seu pai. Pode ser seu professor. Qualquer um pode morrer. É roleta russa. Como tava acontecendo há meses. Há anos no Brasil. E isso aí. De outros vídeos eu já falei. Isso é uma coisa normal da sociedade. Ela é programada pra matar pessoas. É a gerência da morte. Em outro vídeo eu falei isso. Um dos vídeos aí sem sigla também provavelmente. Então. Nesse modo que a sociedade funciona. Nesse modo como os governantes governam. E como eles foram formados pra governar. Seguindo umas certas tendências idiotas. Que chegam a consequências idiotas. Faz com que o seu filho morra. Ele é uma célula num corpo social. E ele vai morrer. Entendeu? Ele é insubstituível. Ele é único. Ele é o centro do seu universo. Se for o pai. Ou a mãe. E ele pode morrer. Mesmo sendo o centro do seu universo. Ele é frágil. Efêmero. E a consequência. A responsabilidade. É. De todo mundo. Incluindo. E pesando bastante. Do governante. Que é o cara que é. Eleito. Pra não fazer merda. E tá fazendo merda. E é isso. Jogar. Trinta e cinco. Trinta e oito. Crianças. Numa sala de aula. Num oba-oba. Sem vacina. Vai matar. Criança. Não sei se muitas. Não sei se poucas. Mas se matar uma. Já é prejuízo. Nem que seja só uma. É um sacrifício. Por um bem maior. Que não deveria existir. É uma morte. É um destino. Numa ética utópica. Que eu tô usando aqui. Como referencial. E poderia ser o seu filho. E eu não desejo que seja. Eu não tenho filhos. Mas se fosse o meu. Ia ser uma. Puta. Dor. Horrível. Que é durar a vida inteira. Porque é insubstituível. Essa é a moral da história. E esse é um vídeo sem sigla. Acho que não vai ter sigla não. Sacrifícios por um bem maior. São complicados. Se você é inteligente. E é capaz. E conhece pessoas inteligentes e capazes. Você cria um círculo virtuoso. De pessoas que gerenciam. Adequadamente a sociedade. Criam planos e metas. E distribuição de renda. Distribuição de outras coisas. Distribuição da educação. E um modo competente. De que preserve a vida. E preservar a vida numa pandemia. É não jogar galera na escola. Simples assim. E o critério maior é. Não fique doente. Sobreviva. E ponto final. E acabo por aqui. Se for um vídeo. De desabafo. Mas mais estruturado. Talvez. Não sei. Tudo faz. As estruturas dos vídeos são sempre aleatórias. Porque eu sou orgânico. Mas. É isso aí. É. Complicado. Fala pessoal. Até uma próxima CP. CP não. Se não pode ser. Até um próximo vídeo sem sigla. Falando aí. Tchau. Tchau. Tchau.